Um homem morreu afogado enquanto tomava banho de rio no Araguaia, em Aruanã. Segundo testemunhas, várias pessoas da família brincavam na água perto da Praia do Cavalo quando um barranco desmoronou e o Eberson foi parar na parte funda do rio. O jovem não sabia nadar, mas mesmo assim teria ajudado a retirar duas crianças da água. Alguns familiares tentaram jogar um colete salva-vidas, mas ele não conseguiu pegar e desapareceu no rio em seguida. O corpo foi retirado do rio pelos bombeiros e sepultado na cidade de Itaberaí. Em Juscelândia, distrito de Goianésia, foi encontrado o corpo do homem de 35 anos que estava desaparecido no Rio das Almas. De acordo com o corpo de bombeiros, uma embarcação com cinco pessoas virou, mas só quatro delas conseguiram nadar até a margem do rio. O acidente foi na noite de sexta-feira, mas o corpo só foi encontrado na tarde de domingo. E na manhã deste domingo, os bombeiros também resgataram o corpo de um jovem de 26 anos do Rio do Peixe, município de Santa Cruz de Goiás. O homem tinha se afogado na tarde de sábado. Segundo os militares, o local do afogamento tinha cinco metros de profundidade. O режим do Peixe, município de Santa Cruz de Goiás. Obrigado.